Atenção você que é aluno do ensino médio, vai entrar no ensino médio muito em breve. Nós temos mudanças sendo implementadas e começando pelo estado de São Paulo, que agora vai ter 12 modalidades diferentes de ensino médio, regulamentando uma mudança no nosso sistema educacional, que foi aprovada na legislatura passada, durante o governo Temer, que foi a reforma do ensino médio. Mas, antes da gente falar sobre isso, eu peço que você se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações, entra aí na Twitch KKataguiri, entra no nosso Discord também, que vai estar o link aí na descrição, e vamos que vamos. Muito bem, a lei foi aprovada em 2017, reformulou o ensino médio para fazer com que o ensino médio estivesse mais voltado para a realidade, para o mundo real, para o mercado de trabalho, para fazer com que o ensino médio preparasse mais o aluno para o que ele vai encontrar na vida real, e para que já estivesse direcionando o aluno para a área com que ele tem mais afinidade. Aliás, pessoalmente, uma das minhas maiores angústias no ensino médio era ter que aprender química, orgânica, ter que aprender a calcular mol, sendo que eu jamais utilizaria aquilo em nenhum momento da minha vida, e várias outras coisas que você sabe muito bem do que eu estou falando, independentemente da área do conhecimento que você quer seguir, você sabe que no ensino médio você está sendo obrigado a aprender coisas que não vão te ajudar em absolutamente nada na profissão que você quer seguir. Calcular mol faz sentido para quem vai seguir a carreira de química agora, ou talvez de física também, mas não faz sentido para outras pessoas que vão, por exemplo, um cara que vai ser professor de português, ou alguém que vai ser um escritor, ou alguém que vai ser um professor de matemática mesmo, enfim, várias outras carreiras, e a mudança no ensino médio vem justamente nesse sentido, e nós tivemos a aprovação aí recentemente de 12 modalidades de ensino médio diferentes no estado de São Paulo, por parte do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Então vamos lá. Pela lei de 2017, o novo currículo tem que oferecer pelo menos 5 itinerários formativos, linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas, formação técnica e profissional. Isso quer dizer que, além das matérias tradicionais, o jovem aluno deve definir o itinerário com disciplinas eletivas, né, optativas, voltadas para o seu interesse. Então, por exemplo, quem escolhe linguagem pode ter aula de roteiro, pode ter aula de artes cênicas, quem escolhe matemática pode ter robótica, pode ter aulas de programação, né, de games. Pô, eu fiz o curso técnico de processamento de dados, né, então você pode ter aulas de lógica, você pode aprender ali, iniciar ali a programação no Pascal, por exemplo, né. Enfim, no estado de São Paulo, além dessas 5 alternativas, né, foram criadas outras 7, sendo que 6 delas são fusões, né, basicamente itinerário integrado, como ciências da natureza mais matemática, né, ciências humanas e sociais mais linguagens. Ou seja, você pode escolher juntar duas afinidades que você tem. Você gosta mais de batata ou de estudar? Eu gosto mais de batata e gosto mais de estudar também. Para cursar essas matérias no seu ensino médio. E uma décima segunda é uma releitura do antigo magistério, né, que é uma coisa que tinha lá atrás, eu mesmo não peguei, né, durante o meu ensino médio. Aliás, quando eu fiz o ensino médio, você já tinha o nono ano, né, eu peguei essa mudança no nono ano, que antes era a oitava série, né. Então eu já peguei, muito recentemente, que eu fiz o ensino médio faz quanto tempo? Tenho 24 anos, tem 7 anos só que eu fiz o ensino médio junto com o técnico em processamento de dados. Enfim, é o magistério que é uma disciplina voltada para você ser professor, né, para incentivar os alunos a seguirem, né, a carreira de professor, já que apenas 2,4% dos alunos almejam, né, a carreira de professor quando estão cursando o ensino médio, o que é bastante triste. Eu, pessoalmente, quero ser professor, professor de Direito. Estou aqui para dar uma aula para vocês, de código penal. Estudo para isso, quero fazer mestrado, quero fazer doutorado, quero fazer pós-doutorado, seguir carreira acadêmica e dar aulas, mas é triste que no Brasil você não tenha a valorização devida, né, e mesmo a honra devida à carreira de professor. 180 graus. Professora! Sim? O coronavírus está de pinto duro. Hã? Hã? E então o Estado de São Paulo, o Conselho Estadual de Educação, quer incentivar essa formação, fazendo com que um dos 12, né, eixos temáticos, por assim dizer, do ensino médio, seja o para formar um assistente de professor, né, então você já sai do ensino médio formado um assistente de professor. Ficou determinado que cada escola tem que oferecer pelo menos duas opções, né, desses diferentes itinerários. Tanto os colégios públicos como os colégios privados podem criar novos itinerários, né, e isso que precisam ser submetidos para as diretorias de ensino do Estado, né, então as instituições de ensino vão ter essa liberdade, né, de fazer novos itinerários e fazer com que os alunos, saindo do ensino médio, já possam seguir outras carreiras profissionais, né, já com uma formação básica para começar a trabalhar. E também o formato das disciplinas pode ser modificado, pode ser por bimestre, por trimestre, por semestre, pode ser anual, pode ser modificado ali de acordo com o plano, né, dessa instituição de ensino. E também, né, você pode oferecer a alunos de diferentes estágios, né, então misturar ali, primeiro, segundo, terceiro ano, misturar disciplina, se um cara já manda muito bem ali em matemática, já pode pegar, tá no primeiro ano, já pode pegar a matéria do terceiro ano, ele vai seguir o eixo temático da matemática, né, de ciências exatas, já pode misturar, já pode ir para frente nessa matéria em que ele tem mais afinidade, né. Aliás, nessa matéria aqui que eu estou usando como referência, que é uma matéria do Estadão, teve até um professor que disse que já tem dinâmicas ali, cursos sendo elaborados, inclusive com base em Ciaçai, né, uma série de investigação, né, sendo utilizada como referência para formular esse, um itinerário, né, desse novo ensino médio, né. E também um dos principais focos, né, dessa mudança no currículo do ensino médio é combater a evasão escolar que tende a explodir com a pandemia, né, com a pandemia, principalmente as famílias mais pobres, né, você tem um desincentivo para que a criança vá para a escola, o jovem vá para a escola e no lugar disso ele vai ajudar o pai ou a mãe no trabalho, né, ele sai na rua para trabalhar em vez de estar na escola. Então é um incentivo a mais você mostrar que aqueles elementos vão agregar na vida profissional daquele aluno, né, o que é fundamental. Se os pais continuarem com a percepção, principalmente pais de famílias mais pobres, continuarem com a percepção de que a escola, no final das contas, não vai adiantar nada para o filho, porque ele, no final das contas, não vai entrar para uma faculdade, vai ter que começar a trabalhar logo e não vai usar nada daquilo que aprendeu, aí realmente a taxa de evasão vai continuar muito alta e vai aumentar ainda mais na pandemia. Agora, se ele realmente tem aquela percepção de que vale a pena o filho ir para a escola, que ele vai aprender uma coisa útil para a vida dele, que vai conseguir receber um salário maior saindo formado no ensino médio, aí você tem um incentivo maior, né. Só para vocês terem uma ideia dos dados, em 2021, a taxa de evasão escolar, as estimativas mostram que pode chegar a 35%, né. Então, é realmente uma situação muito grave, mas que agora começa a ter uma modificação com a reforma do ensino médio. Em conjunto com essa modificação, desses 12 itinerários diferentes anunciados pelo governo de São Paulo, nós também temos aí o anúncio de um investimento maior em cursos técnicos, o que eu, pessoalmente, acho fundamental. Aliás, na Alemanha, né, que é uma grande referência em cursos técnicos, a maior parte, né, da população não ingressa, né, na universidade. Muitas vezes, vai lá, faz um curso técnico e segue até o final da vida uma bela e bem-sucedida carreira profissional, tendo como ponto de partida o curso técnico e depois se especializando na profissão, né. Não necessariamente você precisa aumentar a sua produtividade, ou seu conhecimento, ou sua habilidade no trabalho, ou seu valor no mercado tendo o diploma universitário. Você pode fazer isso dentro do trabalho, né, aprendendo dentro do próprio trabalho, já se especializando e tendo como ponto de partida o ensino técnico. Que, aliás, segundo o governo do estado de São Paulo, 70% dos alunos que estudam à noite têm vontade de fazer um curso técnico, o que mostra que tem uma demanda gigantesca de gente jovem que quer se formar, que quer se especializar, que já tem uma noção do rumo que quer dar pra vida e já vai seguir trabalhar. Eu, como um ex-aluno, né, de ensino técnico público, digo pra vocês que vale muito a pena você fazer um colégio técnico. Se você tiver essa oportunidade de ingressar num colégio técnico, colégio técnico público, colégio técnico privado, vale a pena. Ainda que depois você descubra que não é aquilo que você quer pra sua vida, que você siga outra carreira, como foi o caso, o meu caso mesmo, né. Eu cursei o processamento de dados, acho que agregou muito pra mim, né, foi uma coisa, primeiro, que eu gostei de fazer, que eu gostei de aprender, principalmente aulas de lógica e mesmo a programação, né, planejamento de projeto, né, questão de atender e escutar o cliente e traduzir aquilo num programa. Isso são ensinamentos aí que eu uso até hoje, né, na minha vida profissional, né, como comunicador, político, escritor, funcionam pra minha vida, ainda que eu não tenha seguido aquela carreira. Então, agrega pra sua vida você seguindo ou não aquilo que você aprende no curso técnico e, na pior das hipóteses, né, o que pode acontecer é você mudar de ideia. Então, vale a pena entrar, vale a pena fazer, vale a pena estudar e dar duro aí no colégio técnico, porque isso rende frutos aí pra sua vida, né. Tenho vários colegas que seguiram carreira, né, no que fizeram no colégio técnico e hoje são bem-sucedidos com isso. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.